Olá meu amigo, minha amiga taxista, aqui nos fala Antônio Matias, presidente de Sintetaxi, o seu presidente. Estou passando aqui hoje para escarencer um ponto de interrogação. Qual que é esse ponto de interrogação? O sindicato, como é um sindicato que representa os trabalhadores de empresas de táxi, cooperativas, associações, radiotaxi e permissionários autônomos, nós temos por obrigação de responder. Eu pedi para que o presidente da Mobicon explicasse todos os detalhes, mas ele resolveu fazer a parte dele como empresário. E eu, como estou sendo incluído em alguns debates, preciso explicar para a categoria e principalmente para os cooperados das outras cooperativas. O ponto livre criado no aeroporto de Congonhas, na parte inferior, do lado esquerdo, é para a empresa Mobicon, Elite Radiotaxi, Copetaxi, Ligtaxi, Xamitaxi, Usitaxi e Prime. Então, senhor vereador, se o senhor não entendeu, são cinco, seis, sete empresas que vai beneficiar aos seus cooperados e aos seus trabalhadores. Para que isso venha a se somar e atender melhor aos trabalhadores que são os munícipes e turistas que desembarcam no aeroporto de Congonhas. Lá já existe o ponto Taxi Luxo, o ponto 606, o ponto D-Taxi e Vermelho e Branco. E atrás do Vermelho e Branco já tem um ponto livre que a Prime estava no comando, que agora passa a ser de todo esse agrupamento das empresas cooperativas. Como eu represento os trabalhadores, tenho por obrigação de vir explicar. É justo que estão usando a imagem do sindicato, a imagem do presidente, a imagem do meu vereador, do meu prefeito, do nosso vereador, do nosso prefeito e que eu sou do mesmo partido. Nós não estamos puxando sardinha para a nossa brasa. Pelo contrário, nós estamos tentando pegar aquele nicho que estava lá, trazer para o modal tax e servir a população. Então, em vez de deixar para as empresas de aplicativo de placa cinza, ou vocês querem deixar para os concorrentes? Não, nós estamos pensando no coletivo. Assim como em 2018 eu fiz a parte lá de cima. Todos vocês lembram que eu fiz, sozinho, contra tudo e todos. Mas hoje é o melhor ponto de visibilidade para os turistas e para os empresários. Onde aqui eu quero parabenizar o pessoal dos Minho do Luxo, todos os trabalhadores do 606, todos os trabalhadores do Detax, todos os trabalhadores do Vermelho e Branco, todos os trabalhadores da Prime e agora com a inclusão desse grupo que volta a operar no aeroporto de Congonhas. Só você, vereador, que não está entendendo isso, é difícil. Mas eu tenho que explicar. Eu, como presidente, eu não gostaria de estar falando isso. Porque eu levei a lei do silêncio. Silêncio esse que há três anos e meio eu venho trabalhando em plau da categoria, junto com o doutor Roberto Simato, doutor Gilmar e o meu diretor Zequinha, para dar continuidade ao trabalho. Agora, não ache culpado. Regaça as mangas que nem eu. Eu saí com o candidato e perdi, saí com o candidato e perdi. Mas eu não fico jogando culpa no A, no B, no C, não. Eu sou o cara limpa. Eu sou mão limpa. Eu trabalho. Eu vou buscar. Tem gente que gosta de mim, tem. Tem gente que não gosta, tem. E para isso nós estamos na democracia, vereador. Agora, fazer o que o senhor está fazendo. Travando o andamento. Travando a concessão. Que vai beneficiar mais de 10 mil trabalhadores dessas sete empresas. Vai beneficiar mais de 2 milhões de turistas, empresários e munícipes que desembarquem em Congonhas. Ou a gente disputa, ou a gente para. Nós não vamos parar. Nós vamos disputar espaço com o concorrente. Agora, não precisamos ter essa concorrência interna. Essa concorrência não adianta nada, vereador. Essa concorrência é desleal o que o senhor está fazendo com as empresas que estão aí para servir a população. Ou você quer deixar aquela bagunça que está lá. Todo mundo pegando, parando em tudo que é lugar. E as empresas ficando paradas sem poder encostar lá. Não. É um benefício para essas sete empresas. Vou repetir de novo, vereador. As empresas. O senhor não entendeu. Olha, empresa Mobicon, Elite, Uzi, Cooper, Chame, Ligue e Prime. Isso nós não estamos tomando espaço de ninguém. Esse espaço está sendo conquistado. É uma criação de ponto. Agora, se tivesse alguma dessas. Pondo um carro no meio da Prime. No meio da vermelho e branco e da D-Taxi. Com certeza não ia permitir, porque eu não vou permitir tomar nada de ninguém. Benefício adquirido é adquirido. Agora, tomar, não. E os bolsões, vereador? Os bolsões de evento? A gente está assumindo. Porque é uma determinação do prefeito. Para que nós possamos resolver esse problema. Para parar a malandragem de usar cartões e lesar o cliente. Nós fomos afastados três anos e meio. O senhor sabe disso. E nós não ficamos chorando, não, vereador. Nós regaçamos as mangas e reconquistamos. O projeto de lei do senhor é bem feito. Só que a nossa publicação está lá, se o senhor não leu. Autor, Aguiu Saladeu. Com autoria. Nelo Rodolfo, Cravo, Jorge Jato, Ricardo Nunes e Marcelo Messias. O senhor não entendeu? Eu liguei para você e você não falou. Te dando parabéns pelo espaço tão maravilhoso que você conseguiu para nós através desses vereadores. Que são do meu partido, vereador. Ricardo Nunes é do MDB. Marcelo Messias é do MDB. Jorge Jato é do MDB. E eu sou do MDB. E ajudei você, não te atrapalhei, meu irmão. Qual que é a dúvida agora? Você vai entrar com impugnação de novo? Vai pedir para atrasar mais o processo? Não. Você tem que ligar lá com o doutor Gilmar agora e falar, Gilmar, libera. Porque ele estava favorecendo sete empresas. É isso que eu queria falar com você. Há três meses você fugiu das reuniões comigo. Porque eu sou olho no olho. Eu não sou de ficar mensaginha mandando, acaba com a tua empresa, fechei isso. Não. Eu sou de falar no olho no olho, vereador. Portanto, esse é o recado. O meu desabafo, assim como você fez no desabafo no evento da Vermelho e Branco, estou fazendo desabafo carinhoso para você, porque eu te respeito. Eu tenho carinho por você. Agora, não joga uma responsabilidade de mim, que eu não sou. Eu sou MDB. Estou sentado em respeito a todos vocês que estão me assistindo nesse exato momento. Por favor, eu vou deixar o meu desabafo carinhoso.